O rei dos reis consagro Tudo o que sou, de gratos louvores, transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça Cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser que inerliza Toda terra celebra-te Com cânticos e júbilos Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Com cânticos e júbilos Pois Tu és O Deus criador Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou Te grato os louvores, transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvorei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o ser que inerliza Toda terra celebra-te Com cânticos e júbilos Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra-te Com cânticos e júbilos Pois Tu és Pois Tu és O Deus criador Pois Tu és O Deus criador Pois Tu és O Deus criador A honra A glória A força E o poder ao Rei Jesus 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 A honra A glória A força A força E o poder ao Rei Jesus E o poder ao Rei Jesus E o louvor E o louvor Ao Rei Jesus O poder ao Rei Jesus E o poder ao Rei Jesus Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser que neblisa Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, 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 a glória Obrigado.